E aí seus malucos, tudo beleza? Aqui é a Thaloira e hoje eu trago mais um vídeo pra vocês Tá confirmado galera, a Garena confirmou! O passe de Elite de Setembro totalmente gratuito Se você quer saber mais, se você quer saber como que faz pra resgatar o seu passe e quer ver o passe de Setembro completo Continua nesse vídeo, mas antes deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo! E aí galera, eu sei que muitos de vocês devem estar muito curiosos aí pra saber do passe de Elite Mas antes eu vou fazer um simples comentário aqui com vocês Quem jogou o jogo aqui Free Fire ontem, percebeu que estava muito bugado, que estava dando vários lags Que as ranqueadas não estavam contando pontos, não estavam nem ganhando, nem perdendo Então todo mundo ficou aqui sem entender nada Porém o pessoal ficou chateado, porque ontem foi dia de dropar o cubo né galera? Dropar o cubo e aquela caixinha mágica onde a gente podia ganhar o gatinho e outras recompensas né? No final da partida era pra aparecer uma tela mais ou menos assim, mostrando o cubo mágico e a caixa de aniversário Mas não aparecia, na verdade aparecia uma tela assim Dizendo que os resultados iam ser contabilizados depois que a gente voltasse para o lobby Mas na verdade no final nada aparecia Mas galera, não fica triste e nem preocupada Se você ganhou o cubo, dá uma olhada na sua caixa do correio ou lá no seu cofre Porque a Garena disse que vai arrumar o bug e quem ganhou o cubo vai estar diretamente lá no cofre Então vale a pena conferir E quem aí não ganhou o cubo, não fica chateado galera Porque provavelmente a Garena vai fazer muitos outros eventos aí que a gente vai poder dropar o cubo, beleza? Agora vamos falar de coisa boa O passe de elite galera, foi confirmado o passe de elite de setembro totalmente gratuito Pra todo mundo aqui da galera que joga Free Fire É isso aí Porém pra ganhar a gente vai ter que fazer o login no dia 28 Então pra você ganhar o cartão né? É como se fosse uma reserva, cartão do passe Você precisa logar no dia 28 galera, beleza? Então não esquece aí de estar logando Porque a gente só vai ganhar o passe de elite no dia 10 de setembro Mas tá loiro, o passe de elite atualiza no dia 1 Eu sei galera Porém aqui ó O pedido global de 13 milhões de curtidas foi aceito Porém a Garena só vai dar esse passe pra gente no dia 10 Beleza? Então eu recomendo vocês aí fazer as missões do veterano Pra ganhar bastante emblema Então pro quando chegar o passe no dia 10 a gente já tá com os emblemas Pra pegar a maioria das recompensas aqui do passe de elite, beleza? E o que eu queria falar pra vocês é que quem comprar o passe de elite antes do dia 10 Vai ganhar a skin da moto galera Mas é isso aí Só quem comprar o passe com o diamante vai estar ganhando essa skin super top da moto aqui Que ela é branca com os detalhes azuis É muito bonito Então essa aí vai ser a recompensa da pré-venda do nosso passe de elite, beleza? A gente vai ganhar o passe gratuitamente no dia 10 Porém quem comprar com o diamante antes do dia 10 vai estar ganhando essa super skin aí da moto Muito legal, né? Então até vale a pena, né galera? Mas se você não quer comprar o passe e quer receber ele de graça É só esperar até o dia 10 e ir fazendo as missões aí Que você vai estar ganhando aí na sua caixa Porém logo no dia 10 pra você não perder, hein galera? Tem que fazer a reserva no dia 10 agora desse mês O emblema do nosso passe de elite de setembro vai ser esse aí Que vai ser um passe de elite totalmente de cowboy Então a gente vai ter essa estrela de xerife E aqui tá o nosso passe, galera A primeira camiseta aqui que a gente vai ganhar no passe gratuita É essa aqui Que tá um estilo assim Parece muito com o rei caveira, né? Mas ela tá muito bonita Toda em branco, em dourado Então essa é a primeira jaqueta que a gente vai estar ganhando aqui gratuitamente É um colete na verdade, né? Depois galera, com apenas 10 emblemas A gente vai estar ganhando a nossa M60 Que também vai estar branca com dourada A gente também vai ter o nosso paraquedas Com esse estilo super legal Escrito Free Fire lá em cima Com desenho de cowboy Que tá top, galera! Então esse passe tá muito legal E a gente também tem os banners Que eles vão estar em cores escuras, né? Com preto, dourado Olha aqui, tá muito bonito, gente Tá muito bonito, vale muito a pena O avatar do Cowboy também 2.0 Tá muito bonito E agora a gente vai mostrar pra vocês A primeira skin que a gente vai ganhar Com apenas 50 emblemas, galera Com 50 emblemas a gente já vai conseguir resgatar A skin da Cowboy Que é o pacote Vento do Oeste Vento Oeste E tá com esse chapéu Com essas trancinhas Assim, tá muito cowboy Tá também com essa jaqueta Com um colar Gente, ela tá totalmente cowboy Então tá muito bonita Então a gente vai resgatar ela Que é totalmente gratuita Nesse passe de elite Que vai ser o passe de elite De cowboy, galera E a gente também vai conseguir Fragmentos da nova personagem Da A124 Vamos conseguir uma skin também Da Kar98 Com apenas 80 emblemas, galera E ela tá muito bonita também Todas essas armas eu acho que estão bonitas Porque elas estão com esse design Branco e dourado Então eu gostei muito Também vamos estar ganhando aqui, galera Essa jaqueta feminina Olha aqui, ó Ela nem parece aquelas jaquetas Que é de graça Porque ela tá muito estilosa Também temos a camiseta Essa camiseta aqui Ela vai ser no passe gratuito, galera Então a gente vai ganhar Essa camiseta gratuita O banner aqui eu já mostrei pra vocês Que é o banner de cowboy Olha essa pancha, galera Olha os detalhes dela Sem brincadeira Os detalhes dela soltando Esses efeitos azuis Azuis não Verdes com vermelhos Aqui nós temos outro avatar, galera O avatar do cowboy Faroeste cabloco Muito top Também vamos ter esse aqui Que também vão ser Que é gratuito no passe, né? Porém o passe vai ser Totalmente gratuito esse mês Então todas as skins Que eu estou mostrando aqui São gratuitas Olha essa caixa loot, galera Essa caixa loot Tá muito top Com apenas 150 emblemas A gente vai conseguir resgatar ela Temos também Essa outra plush aqui, ó Olha que top, gente Ela solta uns efeitos Muito bonitos Que quando você tá caindo Ali do paraquedas Ela vai ficar top Agora, olha Essa dancinha aqui Parece um chute, né? É o chute na cabeça Top, 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 top Pá Também vamos ganhar A nossa pedra de evolução Como sempre Em todos os passes aqui Vamos estar ganhando Essa mochila Que tá bem simples, né? É a mochila mais simples aqui Do jogo Com 200 emblemas, né? Então Ela tá com esses detalhes de caveira Que ela é level 2 E level 1 Mas ela tá bem basiquinha, né, galera? Então a gente No final lá A gente vai ter outra mochila Mais bonita Vamos ganhar aqui, ó 100 fragmentos Do novo personagem Do personagem Josep Que vai chegar aqui Pra gente no Free Fire Logo menos ele tá aqui Estourando na nossa telinha, galera E agora eu vou mostrar O mais top pra vocês Que é essa mochila Que é a última aqui Que a gente vai conseguir Com 225 emblemas, galera A gente vai tá conseguindo Resgatar essa mochila Que tá muito top Ela é asas de ouro Então eu acredito Que ela vai ser rara também, né? Agora a gente vai pro nosso Último personagem aqui Nossa skin Com 225 emblemas Nós vamos resgatar A skin masculina Que é a regra de ouro Que também está muito cowboy Está com chapéu Super top de cowboy Vamos ter também A bandana dela, né? Essa jaqueta aqui Também tá muito bonita Toda dourada aqui Com detalhes Ela vai até embaixo Tipo um sobretudo A calça também É totalmente de couro Muito, muito top E os sapatos, né? Então aqui, ó É bem cowboy Faroeste mesmo Esse passe de elite E a gente vai estar Resgatando ele aí Totalmente gratuito, galera Então se você gostou Dessas novidades Deixa seu like aqui Se inscreve no canal E é isso aí, galera Esse foi mais um vídeo Aqui da Loira E um beijão pra vocês Tchau, tchau! Tchau!